Ih, meu Deus do céu! Olha o dedinho dele! Opa! Essa fralda eu conheço! Que... Ah! Meu Deus do céu! O peru, velho! Ele viu o sinal do glu-glu! É lá! É o sinal do Batman, é o sinal do glu-glu-glu! É o Rafa Frito, hein! É a dança mais famosa do Brasil! O Brasil dança o peru! Mais a dança do peru! O Robin vai ficar bravo! Vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Pô! Bora, copa! Olha o meu peru! Ó! É um ano bem diferente! Mas te pegue por trás, te pegue de frente! Vai ficar com pneumonia, esse peru, quero nem ver É uma dança sensual Abra os seus braços, mexe na moral E imite o Michael Jackson fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock ou não Não é a balada que você tá pensando É a dança do peru Olha o encreca Eu vou Agora sim Agora sim Ajustou Faz a dança do peru Ele tá na fila do INSS Olha o peru, velho É legal demais, é, meu Gostaram desse vídeo? Eu adorei, meu Então o que a gente tem que fazer, quem gostou? É só se inscrever no canal do YouTube da RedeTV Que você vai ver isso e muito mais E compartilha pra galera lá, hein Valeu Obrigado 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 Obrigado